Olá galera, a PowerTech vai apresentar hoje a solução que a gente trouxe aqui para o Camaro, a gente está em um Camaro V8, esse aqui ele já tem a tela de fábrica, o MyLink aí, já tem a câmera de ré, então o que a gente colocou nesse carro? Instalamos aí a TV HD, está aí a TV Full HD rolando, o DVD, o DVD a gente instalou aqui dentro do porta-luvas, ali, o espelhamento de celular, o espelhamento de celular está aqui, tem um celular Samsung aqui conectado, tem o Waze na tela, o que aparece no celular vai para a tela do carro, ok? Essa foi a integração multimídia no Camaro, com TV Full HD, espelhamento de celular, e o DVD pela PowerTech.